E um golaço, hein? E que golaço? E lá vai ele, Rafael Bastos, embora com a gente... É, ele vai embora, mas tem gente que... Ih, você vai ver que confusão, tá quase filando aí, ó, um rango. Zona Missa, pode filar, filho? Olha, o que você segura aqui pra mim? Opa, ele tá hoje o rei, o rei da pizza, cara. Esse é o América da Almaral pra você, pode comer? Pode comer, pode comer, fazer um lanchinho, daí tá com fome. É porque, né? Trabalhou muito, aí tem que comer um pouquinho. Correu igual a você, será? Não, acho que ele ficou só olhando. Apesar de as chances de classificação serem bem reduzidas pra liga, o que você achou dessa partida? Acho que a gente fez um bom jogo, né? Criamos muitas oportunidades. Tava até conversando com alguns ali que a gente... O mais difícil no futebol é criar oportunidade. E a gente tá criando, mas, infelizmente, a gente não tá conseguindo concluir em gol. Continuar trabalhando, trabalhar bastante finalização pra... Na hora que aparecer oportunidade, a gente fazer. Pode pegar sua pizza de volta, não tá mordida, valeu. É, tá aí, rapaz. Isso aí... Já aí, bala. Faltou pouco, né? Mas tudo bem.